Hoje eu vou tentar passar a noite inteira dentro da jacuzzi. Será que eu vou conseguir? Primeiro eu liguei o aquecedor e deixei a água na temperatura do sol. Quase 40 graus Celsius. Quando ia entrar na jacuzzi, percebi que tinha mais água fora dela do que dentro. Então eu peguei um balde e tirei toda essa água. Agora sim. Nos primeiros minutos tava uma maravilha. Mas eu não sabia dos perigos de ficar tanto tempo na água fervendo. Como dedos engelhados, desidratação e coceira na bunda. Aproveitei pra admirar as estrelas e relaxar. Isso começou a ficar muito quente e me dar muita sede. Olha a fumaça saindo dessa jacuzzi. Minha mão já tá toda enrugada e tá um calor desgramado. Quando era aproximadamente 3 horas da manhã, aconteceram coisas estranhas. Deve ser coisa da minha cabeça. Já perdi a conta de quantas horas tô dentro dessa banheira quente. A única coisa que eu quero é minha cama. Mas eu não vou desistir. Eu tenho o objetivo de passar o Neymar, então me segue antes que amanheça. Sério galera, falta pouco. Escoltei mais sons estranhos e depois de muito tempo acabei pegando no sono. E quando acordei, já era de manhã. Eu tava destruído, mas finalmente completamos a missão. Deixem nos comentários qual o próximo desafio. E aí